Eu grito auê, 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 auá Caprichoso de pilares no mundo do Tupinambá Inicialmente, inicialmente o criador Da perfeita natureza Fazendo as primeiras criaturas Que povoaram a terra brasileira E também o sol, também o sol e a lua E sua beleza sem fim Derramando os seus raios de luz Na aldeia de ouro e sumirinho Boitada, já se pererê Faziam medo aos índios ao anoite Boitada, já se pererê Faziam medo aos índios ao anoite E a confederação, confederação dos tamanhos Quando Cunhambeque sucumbiu E a Inderê, a Inderê, a Inderê A frente das batalhas assumiu Contra Caraíba e Bajara no Brasil Campos do céu são a glorificação Ao fim dos guerreiros que defenderem a nação Ao fim dos guerreiros que defenderem a nação Eu grito auê, 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 auá Caprichoso de pilares no mundo do Tupinambá Inicialmente, inicialmente, inicialmente o criador Vamos nós, caprichoso! Da prefeita brasileira Chega mais no terraço, peruína A terra da primeira criatura E como lá, a terra brasileira E também o sol, também o sol e a lua E sua beleza sem fim Queira mais no seu salão, o sol, também a duro sumiu Queza forte no chão! Ou canta, canta e pê, faziam medo aos índios ao anoite Cê, ou canta, canta e pê, faziam medo aos índios ao anoite E a confederação, confederação dos tamanhos Quando Cunhambeque sucumbiu E aí, bebê? Aí, bebê! É isso aí, gente! Pra prefeita batalhas e associação Pobre a cara e o paja do Brasil Campos do céu, são a glorificação Ao fim dos guerreiros que defenderem a nação Campos do céu, são a glorificação Ao fim dos guerreiros que defenderem a nação Aoê, aoê, aoá, da preciosos de filhares No mundo do que nação Aoê, aoê, aoá, da preciosos de filhares No mundo do que nação